Você gosta da batalha do museu É a batalha do museu Ó, marinho que perdeu, se fudeu Eu sou religioso, uma cubeira ateu Sou tudo que eu quiser, na minha vida Like, assino o P, ui Não assino o checkback, vem depois Tá ligado, Joe? Que o bagulho é massa flow Faço gol, de placa babaca Eu nunca sou, tá ligado, Joe? Arriba, eu tô na minha Olha a toca do marinho, parece a camisinha É camisinha, pode crer Vai não fazer um filho e nascer que nem você Agora eu vou falar Respeita o marinho que eu cheguei aqui pra rima Falaram de salão Eu falo, oh my god Rodrigo, por favor, vá pentear esse bigode Que você tem demais Agora eu vou zoar Oh, 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 a joelha pode me mamar Tá maluco? Respeita o moço, bigode grosso Come tua mãe, rouba teu almoço Tá maluco? Aqui o papo é reto Comeu minha mãe, comi pavô E agora você é meu neto Respeita o seu bobo Segura e vou mandar Você tá pedindo a bênção que o marinho vai te gastar Mãe, rima que exala Pede a bênção pra bengala Eu sou o seu vovô Perdeu pra mim e pulou logo Tá confundindo É muita treta Você não é bengala Ele que serve de muleta Você não rima nada Se eu tá enganando Eu sou tatara, tatara, tatara A vó tá me tarando Tatara, 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 tatara Tatara que eu trago Tatara, tatara, tatara A vó aqui é gago Então você tá ligado, Joe? Que a rima é assim que anula, gescula Pega e calcula Catua, boa, marula Você é virula É muleta, melhor que rimar com mula Tatara, tatara, tatara Mas não para Você errou Cuidado dos versos É minha rima que dispara Metralha na cara Então agora você repara Marinho te aniquilou Você catava, tatava na cara Tatara, tatara, tatara Peguei suar Tatara, tatara Vó e gozei na cara Tatara, tatara, tatara Não para Então repara Não goza na cara Não respeita aqui o cara Você quer falar Te gozar Eu vou te falar Tu é uma gozada maldada Que teu pai acabou de dar Terceiro 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 Vocês gostam da bagaceira Vocês gostam da bagaceira mesmo Terceiro